Seu doutor, me dá licença, a minha história eu contar Sou junto em terra estranha, é bem triste eu penar Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar Eu tinha um cavalo bom, gostava de campear Todo dia eu agonhava na porteira do buraco Cheia, paga estrela, pô, 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 pô Eu sou filho do Nordeste, não é do meu natural Mas pra seca, meu nome, me canjeu de lá pra cá Lá eu tinha meu gadinho, nem é bom imaginar Minha linda vaca estrela, e meu belo boi fubá Quando era de tadinha, eu começava a boia E a seca, minha estrela, pô, 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 p Seca, medonha, fez tudo se atrapalhar Não nasceu cabine no canto Arogaram os dentais Você não se esturricou Fez o azul descegar Correu minha mata estrela Se acabou meu corpo par Desde tudo quanto eu tinha Nunca mais cruz a boia Veio da pesteira No boiubá Veio da pesteira No boiubá Hoje nas terras do sul Longe do doban natal Quando vejo em minha frente Uma boia pra passar As águas torrendo os olhos Começo logo a chorar Me lembro da vaca estrela Me lembro do boiubá Com saudade do nordeste Da vontade de a boiadeira Veio da pesteira O boiubá Veio da pesteira O boiubá Quem lembro? Vamos lá O boiubá Vamos lá Vamos lá Bom dia.